Quase 500 proprietários de terrenos foram atuados em Ribeirão Preto por falta de limpeza. Outros 350 foram notificados por má conservação, falta de mureta e calçada. O mutirão da fiscalização geral já percorreu a região sul e está finalizando a zona oeste. A cidade tem mais de 50 mil áreas particulares.